Tá começando o programa Auto Show na TV aqui na telinha da RIC Record TV. Com ela, Nicole Camargo. Com ele, Felipe Dias. Galera, o programa hoje é de estreia e nós estamos muito felizes por estar nessa casa, na RIC Record TV. E ainda mais felizes por ter você aí do outro lado da tela, no seu sofá, na tranquilidade da sua casa, nos assistindo. Olha só, o programa Auto Show na TV tem o foco único e exclusivo na venda de carros e serviços. É isso aí. Então, se você quer comprar um carro novo, é aqui. Se você quer saber sobre serviços do ramo automotivo, também é aqui. Mas olha só, não se esqueça do nosso site. É isso aí, né, Nicole? É isso mesmo, Felipe. O nosso programa tá imperdível. E se você perder alguma coisa, tem o nosso site que já está no ar e o QR Code que você pode apontar durante todo o programa. Então, fique tranquilo que você não vai perder nada. Então, vamos lá. Tá no ar o programa Auto Show na TV. Roda a vinheta. Moura Veículos, a tradição que você já conhece em carros pereciados com procedência e garantia, preços e condições para lados especiais, atendendo Londrina e região. Mas o que você ainda não sabe é que hoje, no programa Auto Show na TV, o Marcão separou oportunidades para lados especiais. É isso aí, Marcão? É isso aí, Felipe. É uma satisfação enorme. A Moura Veículos tá fazendo parte desse projeto maravilhoso que é o Auto Show na TV. Vamos lá, de Fiorino Furgão 2020. Olha que maravilha. Carro completo. Para você que está precisando dar uma renovada na sua frota ou até mesmo começar um negócio novo, eu tenho ela. Fiorino Furgão, modelo 2020, completa, por apenas R$ 66.900. Compass Night Eagle, modelo de uma série especial, tá? Então, esse carro muito bacana, novo. Esse carro é o único dono com baixíssima quilometragem. Por apenas R$ 109.900, você vai andar nesse carrão lindo para você. Venha para a Moura Veículos. Dancer Expression 1.6. Carro completo com câmbio mecânico. Por apenas R$ 59.900. Carro com uma facilidade enorme de financiamento. Onix Joy 1.0 2019. Carro completo. Carro com uma facilidade enorme de financiamento. Então, venha para cá. Traga o seu usado que faremos a melhor avaliação do mercado. Palha Atrativ 1.0 2016. Carro completo para apenas R$ 36.500. Venha para cá. Moura Veículos faz uma condição especial numa taxa para esse carro. Moura Veículos no coração de Londrina. Marcão, endereço e telefone de vocês. Rua Santa Catarina 491 Centro Londrina. Mouraveículos.com.br. Você vai acessar o nosso site e vai ver todas as nossas oportunidades. Telefone e plantão de vendas, Marcão, para ligar agora. Ligue agora 99671 3029. Telefone no rodapé do seu televisor. Moura Veículos. Tradição, procedência e muitos carros. O carro com preço, qualidade que cabe no seu bolso. A BESP, proteção veicular e rastreador. Márcio, fala para a gente hoje o porquê de ter a BESP no seu veículo. A importância de ter a BESP no seu veículo é porque nós cobrimos 110% da tabela FIB do seu carro. Em todo o território nacional, Nicole. É isso mesmo. E o guincho? O guincho é 24 horas com KM ilimitado também. Além de tudo isso, também tem carro reserva? 30 dias com KM ilimitado também. Isso mesmo. Venha para a BESP. O ano começou e você ainda não trocou de carro. Aqui na Ideal Veículo, você tem várias opções. Carros nacionais e importados com preços e condições especiais. É isso aí, Felipe. Isso aí, Felipe. Ano novo, carro novo. Aqui na Ideal Veículos, temos o veículo ideal para você. Qualidade, procedência, é Ideal Veículos. Vem para cá. E hoje nós separamos algumas oportunidades para lá de especiais. E você confere agora. Hyundai HB20 1.6 Flex Lounge Edition 2020 com baixa quilometragem. Apenas R$ 67.900. Peugeot 2008 1.6 Flex modelo grife automático. Ano 2020 com baixa quilometragem e um preço imperdível. R$ 79.900. Hyundai HB20 S 1.6 Comfort Plus Flex automático. Ano 2019 com apenas R$ 38.000.000 rodados. O preço especial R$ 60.900. Chevrolet Agile 1.4 LTZ Flex manual. Ano 2013 por apenas R$ 28.900. Um carro espaçoso para a família. HR-V EX 2017 com um preço super especial e imperdível. R$ 80.900. Ideal Veículos. Hoje, plantão de vendas especial. É só ligar o número que está aqui na tela. Felipe, fala o número aí para a galera. Isso aí, telefone 99929-8111. Lembrando que temos duas lojas, em Cambé e Londrina. Acesse nosso site Ideal Veículos Londrina e Ideal Veículos Cambé. Ideal Veículo. Aqui temos o veículo ideal para você. Aqui na Muniz Auto Center, o seu carro tem tratamento VIP. Alinhamento e balanceamento 3D. Tecnologia de ponta para o seu veículo. A Muniz Auto Center está na região em três endereços. Londrina, Arapongas e Apucarana. Olha só, queima de estoque em pneus e preços e condições imperdíveis em todos os serviços. Muniz Auto Center. WR Veículos. Agora, em novo endereço. Carros com as condições que você precisa e preços que cabem no seu bolso. Desde os mais populares até os mais sofisticados. E agora, o Fábio vai falar um pouquinho para a gente sobre essa loja. É isso aí, Nicole. WR Veículos já está no mercado há mais de 20 anos vendendo automóveis. Tanto importado como nacionais. A gente tem de todos os preços para todos os públicos. Lembrando que agora a gente está em novo endereço. Uma loja mais ampla, mais sofisticada para melhor atendê-los. A gente está na rua Uruguai 235. É isso aí. E hoje separamos algumas ofertas especiais para você. Pajero Full 2016, um carro para a família, um carro de viagem a diesel. Sete lugares para R$ 165,900. A3 Sportback 2015, um carro esportivo tirado aqui em Londrina para R$ 65,900. Nissan March 2015, um carro econômico muito bom. É um SL 1.6 para R$ 35,900. IX 35, um carro completo com bancos em couro, R$ 2.012, R$ 55,900. Civic Touring, esse carro é maravilhoso turbo, R$ 2.017, completasso para R$ 99,900. Carros com garantia, procedência e o melhor, financiamento facilitado. Não é isso mesmo? É isso aí, Nicole. Lembrando que nós temos carros nacionais importados de toda a faixa de preço. Traga o seu carro semi-novo para cá, ele vai ser muito bem avaliado e financemos o restante para você. E hoje, plantão de vendas, qual o telefone e o endereço? É isso aí, a WR Veículos está na rua Uruguai 235, o telefone da loja é 3020 7420 e o nosso plantão é no 99942 0444. Isso mesmo, WR Veículos, esperando por você. Está precisando trocar a bateria do seu carro? Na Energize Bateria você encontra todas as opções de marcas e modelos para o seu carro ou para tudo aquilo que você precisa. Felipe, a gente trabalha aqui com a linha completa das baterias Moura, né? E também temos outras marcas, né? Como a Cedelco, o Eliar, baterias Pioneiro. A Energize Baterias tem três lojas. Uma loja em Londrina, uma loja em Cambé e uma loja novinha na cidade de Rolândia. E é isso aí, precisando de bateria, energize baterias. A energia que o seu carro precisa. Quer dar um upgrade no seu carro? Atomic Motorsport. Nós somos especialistas em performance. Você que quer dar uma apimentada no seu carro, melhorar o desempenho dele, pode nos procurar. Nós temos filtros diários, escapamento, reprogramação eletrônica. Estamos aqui na Avenida JK 473. O telefone nosso é o 3356-6566. Tropical Motors Multimarcas. Vendas de carros seminovos, oficina multimarca e também scooter elétricas. E hoje o Marcelo vai falar um pouco da loja pra gente. Então, nós temos a grande novidade hoje é que nós abrimos a loja, a filial, o Norte Shopping, com atendimento personalizado. E atendemos todos os dias, de segunda a sábado, das 10 da manhã até as 22 horas, até as 10 da noite. E no domingo também, pra sua comunidade, das 2 da tarde até as 8 horas da noite. E hoje nós separamos algumas ofertas especiais pra você aí de casa. Fox 2013 1.6 MI Flex automatizado. Olha só, esse carro tá com preço muito especial, apenas R$ 32.900. Peugeot 3008, ano 2011 1.6. Esse aqui é o modelo grife, ele é a gasolina, hein? O preço muito, muito especial, apenas R$ 38.900. Toyota Etios 2016 1.5 XLS Flex. Esse carro tá com preço imperdível, apenas R$ 42.900. Então, gente, eu vou fazer aqui um desafio pra vocês que estão assistindo o programa, certo? Esse Peugeot 3008 1.6 Turbo, né? O top de linha, eu vou dar, pra quem estiver assistindo e vier aqui na loja, né? Comprar o carro, eu vou dar IPVA 2021 totalmente grátis. Totalmente grátis. Vem pra cá que vamos realizar um bom negócio. Aqui na Tropical Motors, você também encontra as scooters elétricas da eMotors. Sustentabilidade e mobilidade urbana. E nós temos toda uma variedade de scooters, né? Desde mais barata até uma top de linha, que hoje é 2.500 watts. Ela tem uma novidade que é a marcha ré. Tropical Motors Multimarca. E aí, tá curtindo o programa Auto Show na TV? Bom, você perdeu alguma coisa? Calma, calma, fica tranquilo. Olha só, aqui na tela tá o nosso QR Code. É isso aí, você vai apontar a câmera do seu celular e vai ser direcionado lá pro nosso site. Autoshownatv.com.br Então, se você perder alguma coisa, é só ir lá no nosso site. Todas as lojas, todos os carros anunciados aqui estão lá no nosso site. Então, fica tranquilinho. É só ir lá no nosso site ou apontar a câmera aqui do seu celular. Auto Show na TV, um programa interativo todo pra você. Joca Rap Envelopamento. Joca, um endereço novo, casa nova, lugar lindo, muito bacana. Parabéns por esse novo espaço. Fala pra galera, endereço e telefone. Pra você chegar aqui, é Rua Albert Einstein, 688. Se quiser falar comigo, entra no WhatsApp 998680629. E ali você vai conhecer bastante do nosso trabalho. E é assim, conhecer muito mais sobre o envelopamento que você pode estar adquirindo pra sua casa. Você sabe onde está o seu veículo agora? É isso aí, agora. A Centersat está há mais de 18 anos no mercado com soluções completas para rastreamento do seu veículo. E olha só, o mais legal de tudo isso é que a Centersat tem mensalidades a partir de R$ 49,90. Monitore o seu veículo via web em tempo real. Sistema de localização GPS. Bloqueio de combustível. Botão de pânico. Acionamento de sirene. Centersat Rastreamento. A melhor do Brasil. Galera, vamos pro intervalo, mas é rapidinho. É isso aí, não sai daí. A gente já volta. Pensou ar-condicionado, pensou o Moriar. E o recado hoje é pra você, pequeno empreendedor que tem uma loja, uma oficina e precisa de peça de ar-condicionado. Luiz, a Moriar também tem uma loja pra atender os lojistas, é isso aí? É isso, Felipão. A gente tem uma loja completa de peças de ar-condicionado automotivo. Um condensador, um compressor. Entrar em contato com a nossa loja, a gente envia a peça pra você. Pensou ar-condicionado, pensou o Moriar. Você sabia que ao acionar o seguro do seu carro, você pode escolher em qual oficina levar? Então não pense duas vezes. Venha para a Faixa Car Premium. Aqui você tem qualidade, agilidade e o melhor preço. Além disso, se você for corretor ou corretora e não quiser ter dor de cabeça, venha para a Faixa Car Premium. Aqui o carro do seu cliente sai novo de novo. Galera, eu tô aqui com o Leandro, proprietário da Faixa Car Premium. Leandro, a Faixa Car Premium é uma empresa já consolidada em Londrina que faz muitos serviços. Nós estamos aqui hoje pra mostrar e falar alguns desses serviços. É isso aí? É isso aí. A Faixa Car Premium é especialista em serviços de funularia e pintura. Atendemos todas as seguradoras, as principais seguradoras do Brasil. Também serviços particulares, né? Então se você bateu, riscou, amassou, você pode trazer o seu veículo pra Faixa Car Premium. Aqui a gente trabalha com os melhores profissionais dessa área, né? Todos eles treinados, né? A maioria com experiência já em trabalhar em concessionárias. Então nós estamos aqui pra atender bem você. Sempre com preço justo, com qualidade, né? Esse é o nosso objetivo. Que o seu carro fique novo de novo. Lembrando, galera, a Faixa Car Premium em Londrina só existe uma. Endereço e telefone, Leandro. A Faixa Car Premium, ela tem um bom estacionamento. Se você vir aqui, é um amplo estacionamento pra você estacionar o carro. Nós ficamos na rodovia Celso Garcia Cid 274 Londrina. Ficamos próximo da central do Correios, tá? Ficamos a 5 minutos aqui da Gleba Paliano. Vem aqui pra Faixa Car Premium. Fácil localização, ótimos serviços, excelentes profissionais e claro, o preço justo e que cabe no seu bolso. Bateu, riscou, amassou, Faixa Car Premium. Aqui o seu carro sai novo de novo. Absoluta Veículos Multimarcas, há mais de 10 anos no mercado em Londrina. Segurança, confiança e transparência você encontra aqui. Além de tudo isso, carros periciados com procedência e financiamento facilitado. Hoje separamos algumas ofertas especialmente pra você aí de casa. Confere aí. Virtus TSE 2019 automático, partida Start-Stop. Olha só, um carro lindo, zerinho, com baixa quilometragem, apenas 12.000 km rodados, por apenas 71.900. Ford Focus SE 2017 com apenas 40.000 km rodados, por apenas 58.900. Savero Cross 2014 completa, som original, controle de som no volante, bancos em couro, roda aro 18. Olha só, você que quer um carro diferenciado, aqui na Absoluta tem. E o preço pra lá de especial, apenas 46.900. É isso aí, Absoluta Veículos. Corolla XI 2013 automático, ar digital, câmbio, borboleta, kit multimídia e muito mais. Carro impecável, todas as revisões em dia, por apenas 55.900. Esse carro é pra você, amigo motorista de aplicativo. Olha só, Logan 1.6, completo 2015. Esse lindo carro está por apenas 36.900. É isso aí, apenas 36.900. Absoluta Veículos fica aqui na Rua Uruguai, no número 268. Telefone de contato na tela, WhatsApp, liga lá, plantão de vedas 999-93-1992. Absoluta Veículos. Esquece, o tecado está como? Estourado. Fala galera, sou o Thiago Fernandes, mais conhecido como Tekar ou Thiago Tekar. Quem não me conhece, eu sou o dono da loja mais famosa do Brasil. Comecei de baixo, era lavador de carros, fazia bico de garçom os finais de semana. Minha mãe faxineira, eu vim de baixo e fui crescendo. Passei pra motorista, passei pra vendedor. Cheguei aqui hoje, proprietário da loja mais famosa do Brasil. E eu fui convidado a participar desse programa, fera demais, meu amigo Felipe. Uma vez por semana eu vou estar aqui, um minuto Tekar. Vou contar um pouco da minha história, como eu consegui chegar até aqui. Como é que era o lavador de carros e consegui ser o dono da loja mais famosa do Brasil. Vou contando aos poucos pra vocês. Vão ter resenha também, todos os finais de semana eu vou falar de uma resenha minha. Quem lá vai ter carros, mas como assim resenha? Pra vocês terem uma noção, vai no meu Instagram lá agora. Arroba Tekar, T-C-A-R. Tekar, vou botar o videozinho aqui pra vocês terem uma noção. Como é que é o meu Instagram? É uma mistura de venda de carros com resenha, com superação e empreendedorismo. Então vale a pena. Então uma vez por semana eu vou estar aqui no Minuto Tekar. Acompanhe que vai ser fértil. Vocês vão gostar demais, certo? Tekar tá como? Esquece, estourado. Tamo junto, valeu. Esquece. Tekar tá como? Estourado. Quer vender seu carro, quer vender sua moto, tá com dificuldade? Nós da Money Car Brasil, nós fazemos isso pra você. Então manda um WhatsApp agora, nós vamos vender seu carro com a melhor avaliação do mercado. Pagamento é 100% à vista. Então não perde tempo, manda um WhatsApp pra gente. Money Car Brasil, a melhor venda é aqui. Com mais de 60 anos em Londrina, tradição, confiança, não só nos carros, mas com excelência no atendimento. Cipasa Seminovos. Eu tô aqui com o Leonardo, gerente da Cipasa Seminovos. Leonardo, grandes marcas, preços baixos e claro, a confiança, a credibilidade da Cipasa aqui em Londrina. Exatamente, pra você que procura o seu Seminovo com qualidade, garantia e procedência, é aqui na Cipasa que você vai encontrar. São várias unidades multimarcas pra te atender e pra todos os públicos com preços atrativos, com a melhor avaliação e com a negociação justa. Hoje nós separamos algumas oportunidades especiais aqui na Cipasa Seminovos pra você. Confere aí. Pra você que procura um carro versátil, um carro econômico, pra cidade, pro seu dia a dia, Gol Trendline 2017. Único dono, com quilometragem baixíssima, por apenas R$ 34.990. Espaço, segurança e tecnologia, Virtus Highline. Virtus Highline 2019, único dono, por apenas R$ 73.900. E o diferencial desse carro, já com IPVA 2021 quitado, Duster, Dinamic 2016, único dono, com apenas 46 mil quilômetros. Pra você que procura um carro completo, carro mais alto, um carro espaçoso, é este carro que você vai encontrar, por apenas R$ 47.900. Endereço e telefone, Leonardo. Endereço rodovia Carlos João Strass 3500, que é a continuação da 10 de dezembro. Telefone 3294-1616. E hoje, plantão de vendas? Exato. Pra você que precisa entrar em contato comigo ou com a minha equipe, 99-945-1600. Anotou aí, né? Fala de novo, Leonardo. Telefone, plantão de vendas? 9-9945-1600. Seminovos Londrina, se pasa. Se pasa, seminovos aqui em Londrina. E aí, tá curtindo o programa Auto Show na TV? Você perdeu alguma coisa, alguma oportunidade? Calma, calma, fica tranquilo. Faz o seguinte, aponta a câmera do seu celular aqui pra tela, é isso aí. Você vai ser direcionado lá pro nosso site. Autoshownatv.com.br. Se você perder alguma coisa, lá você vai ver todas as oportunidades que a gente mostrou aqui no programa. Beleza? A maior e mais completa loja do ramo automotivo, quando o assunto é estética automotiva. É isso aí. Nós estamos aqui na Casa do Lavacar, a mais completa loja do segmento. Você que tá procurando produtos específicos de alta qualidade e performance pra lavar o seu carango, aqui na Casa do Lavacar você encontra. A Casa do Lavacar fica aqui na rua Guaporé, número 500, sala 5. Telefone pra contato 3024-6672. Casa do Lavacar, tudo que o seu carro precisa está aqui. Movida Seminovos Londrina, uma das maiores lojas de Londrina do ramo. É isso aí, aqui em Londrina. E eu tô com o Fabiano, gerente da Movida Londrina, e ele vai falar um pouquinho pra vocês da Movida. Exatamente. A Movida hoje tem um dos maiores estoques de seminovos, carros pra todos os gostos, pra todos os bolsos. Desde carro de versão de entrada até top de linha, SUV, carro prêmio, carro sedã, hatch 1.0, toda a motorização e com várias ofertas aqui pra quem tá em Londrina. Nossos carros têm garantia de um ano, procedência, né? Nós conhecemos nossos carros desde zero, então não tem problema, perigo de ter quilometragem adulterada. Nossos carros são periciados por empresa independente, então todos eles, vocês vão ver, tem o laudo de perícia, se você quiser analisar, pra ter a certificação de que você tá fazendo um bom negócio aqui na Movida. Hoje, o Fabiano separou aqui na Movida Seminovos uma oferta especial pra vocês. Fala desse carro, Fabiano. Nós temos hoje um Kwid 2019, esse carro completo com ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricas também. Já vem com um som original de fábrica, um carro com baixa quilometragem, com uma super oferta mesmo pra você que tá assistindo o programa. Então, venha ainda hoje, venha nesse final de semana que você não vai perder essa oferta. Hoje, Kwid é R$ 34.990. Endereço e telefone de vocês aqui em Londrina, Fabiano. Avenida Tiradentes, R$ 2.801, aqui em frente à Telenorte, próprio, perto de outras concessionárias também. E o telefone é o 43-3357-8824. Ligue pra cá, agende o seu horário, fale com um dos nossos consultores de venda. Nós temos o horário de segunda a sexta, um horário estendido até as 19h. E sábado também, um horário bem diferenciado, das 8h às 18h. Movida Seminovos, vem pra cá você também. RC Corotec, revestimentos em couro legítimo ou sintético. Estilo e conforto que cabe no seu bolso. A RC Corotec fica aqui na Avenida Leste-Oeste 2787. E o telefone pra contato é 3029 4737. RC Corotec, revestimentos em couro. Bom, galera, o nosso programa está chegando ao fim. Ah, que pena, não é mesmo? Mas olha só, semana que vem tem mais aqui na tela da RC Record TV. E se você perdeu alguma oportunidade, alguma venda que apareceu aqui no programa, faz o seguinte, aponta a câmera do seu celular aqui pro QR Code na tela ou acesse o nosso site, autoshownatv.com.br. Lá você vai ver tudinho o que aconteceu no programa, beleza? Então, é isso aí, né, Nicole? Isso mesmo. Tchau, Felipe. Tchau, galera. Tchau, galera aí de casa. Nos vemos semana que vem. Tchau.